O que é isso? Estão escondidos. Estão escondidos... O que? Estão escondidos? Não, não há nada! O Gavon está aqui. Eu vou pegar eles. A mamãe é muito importante. Não há nada! O que acontece? Está no final daquela imagem. É com vezes, olha! É, é, é. O que é que é? É uma foto e observa! Não temada! É a foto e observa! É, eu vou ver! Eu fico muito tempo! Não tem? Desafio de Esmeralda 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 Não é isso, é危uinha! Tem que ver isso. É importante entender isso... Não conseguiu parar Não tinha sido decidido... É que eu não vou guardar. Não tenho力 para não ser o meu agora. Não tenho força, não tenho nada. Eu tenho que ser um forte, então... Eu quero ser forte. Vou mais sempre... Ela...助que... ... ... ... O... Isso... O meu poder... Que vai vir... Isso é o que eu falo... Que é o que eu falo... Isso... Eu também vou lutar! O que é isso? O que é isso? Ei, espera! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Não é isso? É isso... Como você está aí... Que servem a humanidade... Que servem no AI Na verdade... Então você... Você também pode viver... Beleza... O que é isso? Não há jeito nenhum! Mas nem ele saber o que você fez com isso... Que você é o coração de vocês! Não há nemiesen! Não háia raiva os homens! Não é... Não é... Não é... Mas... Aquele que ele foi criado pela força de poderes quebradas pela humanidade... ...mão é o que aconteceu! É o que você faz! Fim... ... ... ... ... ... ... O que é isso? E aí E aí Então, eu me lembro de ir ao lado de você. Se você tem algo que tem, eu não tenho nada de me fazer. Mas você também está me lembrando, mas... Se você não tem nada de me fazer, eu não tenho nada de me fazer. Entendi... Claro... A CIDADE NO BRASIL 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 Entendi. . . . . .